Hum, você pode até pensar, é a mesma lista? Não, não é. Algumas famosas, como Fernanda Souza, saíram do armário e se assumiram lésbicas, bissexuais, coloridas. Confira então, 32 mocinhas coloridas da TV e do cinema. Mas curte, comenta, compartilha. Plata social começando. Oi, gente. Vamos começar a lista por ela. Ex-Tiaguinha, ex-Mila de Chiquititas e outros personagens. Fernanda Souza saiu do armário semana passada e assumiu sua namorada. Ela agora tá super feliz, curtindo o seu novo amor. Felicidades pra ela. Nessa lista, claro que a gente traz Alanis Guillen, a Juma de Pantanal. Ela que tá brilhando na TV e arrancando suspiros de muita gente. Bom, a Alanis namora com meninos e com meninas, até com o Jove da novela. Bom, nessa lista tem também Alice Braga, uma mocinha dos filmes brasileiros que rompeu barreiras e hoje tá pelo mundo. Esquadrão, suicida e vários outros personagens lá na terra do Tio Sam. A Rainha do Sul continua namorando a atriz Bianca Comparato. M. Beth McNaught brilhou em N com E. Bom, um grande sucesso da Netflix. E muita gente queria saber um pouco mais sobre a vida particular dessa grande atriz que conquistou a Netflix. Pois é, ela se assumiu bissexual. Pode namorar com meninos e com meninas. Angelina Jolie tá procurando alguém pra suprir o seu coração. E se o histórico compensa, ela pode namorar meninos e pode namorar meninas. Muita gente até hoje não acredita, mas ela já teve uma namorada, uma modelo no passado no seu coração. Bruna Linsmaier é uma das atrizes mais brilhantes dessa nova geração aqui no Brasil. Ela que tá brilhando em Pantanal e várias outras novelas de sucesso, pode ser que namore com meninas hoje e pode ser que no futuro ela namore com meninos. Felicidades pra ela. Cameron Diaz se aposentou. Ela não quer mais fazer filme, não quer mais brincar com cinemas, com séries e nem com novelas. Mas a atriz, bom, muita gente diz que namorou outra atriz na época de As Panteras. Felicidades. Camila Pitanga já assumiu namoros com homens e com mulheres pra todo mundo ver, saber, curtir e ouvir. Ela agora quer ser mesmo feliz. A gente tá aguardando vê-la de volta à TV. Felicidades, Camila. Tem também nessa lista a Carol Duarte, ela que surpreendeu em várias novelas da TV Globo e também no cinema. Ela tem uma namorada, tá quase casada e é super discreta, além de muito competente na hora de atuar. Sucesso pra ela. Nessa lista, muita gente lá dos anos 80 com certeza conferiu. Eu vira a Rainha das Trevas. Pois é, Cassandra Peterson demorou quase 30 anos pra sair do armário e se assumir bissexual. Hoje ela tá casada com uma mulher. Outra mocinha super linda das novelas brasileiras é Débora Nascimento. Bom, ela nunca saiu do armário, nunca falou sobre o assunto. O que a gente sabe é que ela já foi flagrada beijando outra mulher. Mas parece que foi coisa de uma noite. Ela agora tá namorando homens e feliz. Débora Seco revelou anos atrás que já namorou uma global. Nunca falou quem foi essa global. Hoje ela tá casada com um homem, tem sua filha e segue feliz, sempre dançando nas redes sociais. Vira e mexe, tem novela pra gente. Olha só, Elliot ou Ellen Page brilhou em X-Men e vários outros filmes do cinema mundial. Muita gente comenta sua transição. Hoje ele se sente o Elliot, mas continua brilhando no cinema e deixando muitos fãs por aí. Giovanna Gligio também foi a Mila de Chiquititas na segunda versão do SBT. Ela seguiu os passos da Fernanda Souza, só que foi antes. Ela já tinha revelado que era bissexual anos atrás e deixou os fãs polvorosos. Vamos seguir a lista. Teve a Judy Foster, ela que revelou pra todo mundo em 2013, em alto estrela. Na premiação do Oscar daquele ano, ela subiu ao palco e revelou ser lésbica. Até hoje, continua fazendo muito sucesso no cinema. No silêncio dos inocentes. Já ia a venda do Brasil, a Carol Lannes viveu a Agatha e conquistou o Brasil. Ela tá um pouco distante das CVs hoje em dia, mas continua atuando como DJ, namorando com meninos ou com meninas pra ser feliz. Tem também nessa lista a Kéfera Bushman, a rainha do YouTube brasileiro. Ela que começou antes e muita gente já estrelou filmes e já estrelou novelas e hoje em dia é flagrada beijando meninos ou meninas tentando, na verdade, ser feliz, ser ela mesma. A Lara Tremurô é uma atriz fenomenal, fez várias novelas da TV Globo como Um Lugar ao Sol e brilhou. Ela de vez em quando aparece namorando meninos, de vez em quando aparece namorando meninas e aparece sempre na TV atuando super bem. Letícia Lima fez Vai Que Cola, fez Amor de Mãe, fez muita coisa legal e também namorou a cantora de MPB Ana Carolina. De vez em quando, ela aparece namorando com alguns rapazes e atuando muito bem na TV. A lista segue até que a gente chega em Lindsay Lohan, uma atriz que começou super jovem no cinema. Bom, tem alguns barracos pra contar sobre ela. Ela já namorou homens, já namorou mulheres e a imprensa de fofoca americana sabe bem dessas histórias, um tanto quanto nebulosas. Vamos que a gente chega em Maite Proença. Maite surpreendeu o público em 2021 ao assumir que estava namorando e está até hoje com Adriana Calcanhoto. A mocinha da MPB e a mocinha das novelas da TV Globo e da Manchete hoje formam um casal. Tem também Maria Casadeva. Ex Caio Castro hoje namora com uma percursionista e está super feliz. Esse namoro parece que vai durar muitos anos. Ela aqui brilhou em Coisa Mais Linda, I Love Paraisópolis e vários outros sucessos da TV e do cinema. Maria Zilda Bettling. Bom, ela foi uma musa dos anos 80 e 90, uma voz fantástica, interpretação, então, maravilhosa. E ela disse que na casa dela está tudo liberado, que os filhos dela podem namorar homens e mulheres e o que ela quer é ser feliz. Mariana Lima brilhou em Um Lugar ao Sol, fez muitas novelas e também seriados e humor na TV Globo. Ela revelou recentemente que já namorou uma mulher e deixou muita gente assim. Hã? Como assim? Não entendi. Tem também a Mel B. Ela que foi do grupo Spice Girls. Hoje é casada com um homem, mas anos atrás ela revelou que já ficou com duas mulheres, deu nome, onde, quando e que pra ela foi muito legal. Se apresenta como bissexual. Nessa lista tem também a atriz Nanda Costa, a Eterna Morena, que agora é mamãe de duas meninas ao lado da Lan Lan. Ela que é super, mega, ultra, excelente atriz, se assumiu lésbica e é casada no papel. Tá tudo certinho, certinho, certinho. Olivia Torres fez Malhação, fez seriado na Globo e fez novela, mas anos atrás ela disse que sentiu a necessidade de avisar, contar pra todo mundo que é uma mulher lésbica e continua atuando super bem. Tem Paris Hilton, que, muita gente sabe, é uma das riquinhas mais badaladas do mundo inteiro. O que muita gente não sabe é que ela adora uma balada GLS ligada pra mulheres lésbicas nos Estados Unidos. Ela namora com um homem de dia e curte as baladas à noite. Shailene Woodley brilhou em A Culpa é das Estrelas. Tá lembrado desse filme? Fez muito sucesso. E o que muita gente não sabe é que a imprensa inglesa e americana diz que ela namorou a Ellen Page, de X-Men. Bom, elas não falam sobre o assunto. A Taylor Schilling brilhou como Piper em Orange is the New Black, uma série super conhecida e famosa nas plataformas. Ela já saiu do armário, já se declarou bissexual, pode namorar meninos ou meninas. Ela diz que quer ser feliz e não é da conta de ninguém. Vitória Estrada já foi mocinha em vários sucessos da TV Globo e não vai parar por aí. Mas ela tá noiva da cantora e atriz Marcela Rica. Bom, duas mulheres lindas prestes a subir no altar. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, mostra pra todo mundo e deixa seu comentário. Bloco social bem colorido, colorido mesmo. Um beijão. Tchau, tchau.